E aí galerinha, beleza? Aqui em Falassegara E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez trazendo mais um Dragon Blocks Online, beleza? E hoje eu vou tentar continuar com as minhas missões da saga Porque é uma coisa que eu preciso fazer, né? Porque vocês falaram que eu não tô fazendo minha saga Então deixa eu logo começar aqui Tentar fazer algumas missões, né? Eu tô aqui na Warp Sobrevivência Que é um lugar aqui do servidor que eu posso tá Quebrando qualquer bloco aqui, ó Deixa eu ver se consigo, ó É, exatamente Eu posso quebrar qualquer coisa, eu posso fazer o que eu quiser aqui Então eu vou tentar fazer algum treinamento aqui Beleza, gente? Então Só deixa eu ver um negócio Por que tem alguém com 2 milhões de vidas aqui? É 2 milhões? Ah, é o King Code, né? Ele tem exatamente 2 milhões e 500 de vidas, eu acho Vou fazer um teste, calma Será que eu tenho que clicar aqui pra desabilitar o Kaioken? Deixa eu ver Não, calma Deixa eu testar aqui Pronto, me transformei em Super Saiyan Blue Agora deixa eu ver se consigo matar esse King Code Nossa! Sério? O cara tem 2 milhões e 500 de vidas, eu matei ele um tapa, mano Como assim? Meu Deus do céu Mas esses caras aqui eu acho que eu não consigo matar, não Nossa, eles até fugiram de mim Eita, pega Então o que eu posso tá fazendo, gente? É... Eu vou tentar vindo pra direção aqui Porque eu quero fazer minha saga E não quero que ninguém atrapalhe, né, gente? Porque já aconteceu comigo de eu fazer no meio do pessoal as minhas missões Aí do nada alguém vai lá e rouba o que eu tava fazendo, né? Então é melhor me afastar assim mesmo Enfim, ó Ah não, não posso colocar vezes 100 Porque eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tenho que colocar só vezes 50 Vou tentar resolver isso depois Mas enfim, deixa eu colocar vezes 50 aqui rapidão Calma, falta pouco Ué, não vai não? É que eu tô com medo de ir pra 50 e ir pra 100 do nada Pronto, acho que agora foi Certo, deixa eu... Oxi Ah tá, tem que comer o assomente dos deuses Nossa, já desconfiei, já Olha isso, mano 17 milhão é isso que eu arranquei de dano? Sei lá, sei que eu tô forte pra caramba Então deixa eu colocar aqui os caras da minha saga Olha isso Todos em um tapa Meu Deus do céu Eu vou até colocar meu Kissense pra... É... O modo do Kissense pra todos, né? Porque aí eu vejo a vida de todo mundo Mas enfim É... Eu sou o quê? Eu sou do... Neutro, né? Ah, então eu vou colocar pra ser neutro de novo Porque... Sendo neutro eu acho que consigo aprender... É... Ataco qualquer um Não sei muito bem Mas enfim, ó Agora é os caras da... Da Força Especial de Guine de novo, né? Tá tudo bem Matei, matei, matei Pronto Nossa, tá muito fácil as missões Sério, gente Tô até achando meio estranho esse negócio Mas deixa eu ver, ó Tá, aqui tem que ir pra Bioma Plains Será que tem Warp Plains? Barro Warp Plains Hum... Tem! Nossa, da hora Será que... Nossa, mano Olha a destruição que fizeram aqui no negócio Meu Deus, mano Deixa eu ver aqui se completou Hum... Não tá querendo completar não Por que será? Hum... Será que não funciona na Warp? Aí, funcionou sim Boa Então deixa eu ver, ó Matar soldado do Freezer Nossa, mano Isso aqui vai ser meio tenso Porque olha o tanto Tem uns 20 e pouco aqui, eu acho Não tenho muita certeza Eu sei que eu vou até usar minha espada aqui, ó Nossa, que barulho, mano Que barulho esses filhos da mãe fez Cadê os outros? Matei todos já? Deixa eu ver Nossa, que isso? Meu Deus do céu Vou até diminuir o volume aqui, calma Vou colocar em três mesmo Mano, os bichos sumiram aqui do nada Eu matei um monte lá e sumiu Como assim? Vou colocar eles aqui agora Deixa eu ver Completado Eu não entendi isso, sério Acho que eu vou ter que ir pra outra Warp Deixa eu ver, ó Barro Warp Na Mac, sei lá Por exemplo, né Deixa eu ver Eu coloquei com dois M? É isso mesmo Como que eu sou burro, véi? Tá, mas deixa eu chegar aqui na Mac logo Porque eu preciso continuar com essa minha saga Que eu tanto quero terminar logo ela, né Enfim Deixa eu ver um lugar que seja fora da área segura, né Deixa eu ver O que é isso aqui, mano? Calma aí Que negócio é esse? Pra que um cara perdeu tempo pra fazer isso? Deixa eu ver o que tem aqui no final Nossa, véi Pra que o cara fez isso e pôs uma crafting table no final? Nossa, mano Não acredito que o cara fez isso Tá, mas beleza, né Não dá nem pra entender um negócio desse Então Vou colocar aqui, ó O soldado do Freeza de novo, véi Nossa, olha o tanto, mano Pra que tanto assim? Sério Se fosse sete, tudo bem Mas é Nossa, é um milhão Brincadeira Mas vamos lá, ó Sem reclamar Tem que matar eles logo Ainda bem que eu tô matando eles em um tapa, né Pelo menos isso Opa Tomara que eles não se matem, né A toa Porque aí não conta pra mim Aí é uma coisa chata, né Quando não conta pra mim Beleza Já morre aí O soldado do Freeza Que eu quero acabar com vocês Boa Matei esse também Completou? Completou, moleque Boa Ué, tem mais esse aqui Boa Pronto, mano Finalmente É, deixa eu ver um negócio aqui, ó Não é group É family Ah, tá, ó É, não entrou mais ninguém Eu acho aqui no No meu No meu universo, né Que é o universo 1 Mas beleza Deixa eu vir logo aqui, ó E confirmar Que eu completei minha saga Boa Qual que é a próxima missão? Matar Freeza mecânico Caramba Mas eu acho que isso aqui Vai demorar bastante Olha, tem um Vegeta aqui E aí, Vegeta? Nossa Eu botei o Vegeta em um tapa, véi Eu já treinei com o Vegeta uma vez Eu lembro Mas será que o Vegeta tá mais forte lá nas missões? Sei lá Eu vou testar, mano Vou testar o Vegeta aqui, ó Deixa eu ver Cadê o Warp Missões? Aqui, missões Pronto Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar treinar um pouco com o Vegeta Porque É... Faz um tempo que eu não treino com ele E ele acabou de me lembrar ali, né Quando eu tava lá no No mundo Deixa eu ver Onde que ele tá O Vegeta tá aqui, ó Beleza Então, Vegeta, ó Sério que você só me dá 28 mil de TP? Nossa, como assim? Tá, deixa eu ver Eu tenho... Nossa 3.263.000 Tá Eu tenho que gravar esse número, ó 63 Se esse número aumentar aqui, tá funcionando Ah, mas ele tá morto O pessoal já matou ele Então ele vai demorar pra renascer Hum, que pena, mano Mas tudo bem Então eu vou tentar ir lá no Warp Missão VIP Porque o Warp Missão VIP Posso tá fazendo missão É... Quantas vezes eu quiser Ele não demora pra renascer Então aqui eu fico de boa Fazendo as minhas missões Beleza, gente? Então Deixa eu ver aqui, ó Cadê o... O Vegeta, mano Aqui, Vegeta Pronto Missão difícil Hum Vamos batalhar Se ganhar vai receber um prêmio Tá, beleza Claro, né Vamos vir aqui treinar com o Vegeta, então Porque eu quero ver O meu poder contra ele Tá Nossa Sério? Consegui Consegui já Ele me deu 100 mil de TP Só nessa brincadeira Nossa, mano Da hora Tá, mas deixa eu ver de novo, então Eu vou tentar agora Batalhar contra o Vegeta Só que 100 mil do Super Saiyan Blue Porque Super Saiyan Blue é muito forte, né, mano Super Saiyan azul É muito forte Por falar nisso Eu posso testar depois Treinar com o Vegeta Super Saiyan azul, né Como o Super Saiyan é forte Super Saiyan azul, no caso, é forte Eu posso testar com o Vegeta também Mas enfim Eu vou batalhar por enquanto Com o Vegeta normal aqui Com o meu 100% de poder Só que sem a minha transformação Beleza? Deixa eu ver Quanto de dano eu arranco Nossa, é muito pouco Calma, calma, calma Eu vou fugir aqui um pouco, mano Eu vou fugir aqui um pouco Porque é muito pouco de dano Que eu dou nesse filho da mãe Caramba, o que eu ia fazer mesmo É... Eu vou tentar pelo menos Me transformar em Super Saiyan, né Super Saiyan 3, sei lá Deixa eu ver se consigo, né Pelo menos O que tá acontecendo, mano Tá bugado Nossa Calma Que isso Eu buguei Eu buguei Pera Cadê Nossa, o que eu tô fazendo, mano O que eu tô fazendo Calma, é X Boa Tá, Super Saiyan 2 Será que eu consigo? Baterá contra o... Que isso Tô me transformando em Kaioken, velho Transformando em Kaioken é difícil Mas eu tô... Ativando o Kaioken Não é isso que eu quero Nossa, mano Que raiva Quando acontece isso Sério Quando... Quando aperta o X Buga É muito chato isso Olha Ah, mano Tá de sacanagem com a minha cara, né Velho Vou dar uma missão de novo Ah, fui na missão normal Ah, não tô nem sabendo O que eu tô fazendo aqui Deixa eu ver Pronto Agora acho que vai, ó Colocar aqui Super Saiyan 3, né No caso Deixa eu ver se consigo Calma Ó, Super Saiyan 1 2 E... 3 Pronto, moleque Agora sim Acho que era o warp que eu tava Não sei muito bem Sei que eu já tô aqui de boa Então Deixa eu tentar batalhar contra o Vegeta Faz muito tempo que eu não viro É... Super Saiyan 3 aqui, né Essas coisas assim Faz muito tempo que eu não viro Mas enfim, ó Deixa eu ver É, agora parece que vai dar uma batalha boa, né Ó Agora tá arrancando Um pouquinho menos A batalha vai ser um pouco melhor, né Vamos assim dizer Então deixa eu ver Mas ele não ganha quase nada de vida minha Ah, Vegeta Você tá muito fraco, hein, mano Eu lembro que eu tenho que você Estava mais forte, hein Eu acho que você tava mais forte Eu não sei muito bem Porque eu tava fraco pra caramba, né, mano Mas beleza Deixa eu matar ele aqui logo Vai, Vegeta Morre Nossa, mano Dá uma raiva quando O meu que acaba Eu tenho que comer esse medo do Deus à toa Mas enfim Matei ele Então Agora eu vou me destransformar Da Super Saiyajin 3 Porque isso aqui não compensa mais eu ficar Mas antes de eu ir pro Super Saiyajin Azul Vegeta Super Saiyajin azul no caso Eu vou lá no ARP É Troca XP VIP Porque na troca XP VIP Eu posso estar com É, trocando Meus TPs É, na verdade Minha XP por TP Como por exemplo Ó, 20 XP Me dá 30 mil de TP Vou confirmar isso, ó Eu tenho 74 aqui no final Deixa eu ver se eu Se eu vou ganhar mesmo, ó É, exatamente Agora eu vou ganhar mais 30 mil Vamos ver Ganhei já? É, parece que eu ganhei Mas enfim, mano É, foi da hora isso aqui Então Deixa eu logo lá na ARP Missão VIP de novo Porque eu preciso continuar com meus treinamentos, né Que Eu preciso bastante ficar mais forte Então deixa eu ver aqui Algum cara forte, né Que no caso É o Vegeta Blue Super Saiyajin Blue Tanto faz Como vocês preferirem chamar Então Deixa eu ver o que ele tá falando, ó Vamos batalhar Se ganhar vai receber um prêmio Tá, ele fala a mesma coisa que fala No Vegeta normal Então Vamos ver se a gente consegue ir lá Ih, caramba Será que não dá? Ah, acho que essa missão Tá em desenvolvimento ainda Hum, caramba E agora? Olha, tem o Zen aqui, mano Mas enfim Deixa eu ver aqui o Vegeta Blue É, não tá dando Então Será que se eu escrever Barro ARP Vegeta Blue Vai dar? Pra batalhar contra o Vegeta Super Saiyajin azul? Não sei, deixa eu ver Parece que foi Será que tem alguém aqui Nessa ARP? Caraca, velho Olha isso 40 Calma aí 1, 2, 3 4, 5, 6 É 400 mil de vida isso Sério Ó É 400 mil de vida Nossa, mano Você é louco Isso aqui Óbvio que eu tenho que transformar Em Super Saiyajin azul Porque não tem como eu ganhar Nossa, velho Essa batalha acho que vai ser da hora Deixa eu me transformar Em Super Saiyajin azul logo E Bora, mano Bora Batalhar contra o Vegeta Tá, pega Ih, vou ter que usar meu Kaioken, hein, mano Tô vendo que eu vou ter que usar meu Kaioken Vamos logo Colocar vezes 50 aqui Porque como eu já falei aqui no começo do vídeo O meu Kaioken vezes 100 tá meio bugado Mas enfim Sem enrolação Vamos batalhar, Vegeta Caramba Agora você tá bem mais forte, hein, mano Agora tá dando pra batalhar com você Você arranca muita vida a minha, hein Eu não gostei disso, não Calma Eu não vou usar nem minha espada Porque sem a espada Eu acho que eu ganho mais TP, beleza E a espada aqui dá Nossa, 24 mil de dano Isso é louco Mas tudo bem, ó Sem a espada eu consigo ganhar mais TP Então Deixa eu batalhar logo com ele assim, né, mano Vamos ver É Caramba Ultimamente a carne de dinossauro Tá recuperando muito pouco o Ki Porque como eu dou muito dano O meu Ki Automaticamente gasta muito também Né, que É Ele equilibrado as coisas, né Nossa Eu pensei que eu nem ia saber falar Mas é equilibrado meio as coisas aqui, né Então Já comeu a semente dos deuses E Deixa ele inaloga esse Vegeta Blue Caramba Ele deu 150k de TP Então Era essa missão mesmo que eu tinha que fazer, mano Então se você quiser treinar aqui É Com o Vegeta na Orp Missão VIP, ó É só você fazer A mesma coisa que eu fiz, ó Vim aqui na Orp Missão VIP Aí, ó É Eu cliquei aqui no Vegeta Blue E coloquei pra aceitar a missão dele Mas eu não vou aceitar Porque eu não quero fazer de novo Que eu Até que sofro um pouco pra matar ele Mas enfim É Aí é só você escrever Barro Arp Vegeta Blue Aí você vai conseguir treinar com o Vegeta Blue E tomara que o pessoal aqui do servidor Aumentem os ganhos de TP contra ele Porque Até que não é tão fácil de matar ele Mas enfim, gente, ó Eu gostei desse treinamento que eu fiz hoje E eu espero que vocês tenham gostado também, beleza? E se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Porque é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando Não esquece de comentar também O que você achou desse vídeo Porque É Também algumas dicas Porque me ajuda pra caramba também, beleza? Mas é isso aí Muito obrigado por ter assistido até agora Valeu Falou Falou